A gente pegou um táxi na rodoviária, foi bem rápido, a questão mesmo do valor, eu achei que foi bem caro, por R$25,00, um pequeno espaço. Não está tendo micro-ônibus para trazer, e o ônibus que me parece que seria o antigo Serasa, que agora é o Salto Cachoeirinha, também demora demais. Os taxistas estão cobrando muito caro, muito caro, estão cobrando uma viagem que é R$10,00, de um Tietê até aqui, estão cobrando R$30,00. E a gente deu sorte de achar um taxista mais honesto do que o outro. A gente veio hoje de táxi por causa das malas, a gente veio ontem tirar credencial antecipadamente, e aí a gente deu uma boa caminhada do Tietê até aqui, até porque não tinha nenhuma pinha no site para auxiliar, nada que suprisse a falta de transporte, a gente acabou dando uma volta um pouco grande, chegou, tirou as credenciais, e hoje como o caminho era um pouco mais pesado por causa das malas, a gente acabou pegando um táxi. E vocês acreditam que se tivesse um ônibus circular, alguma coisa assim, disponibilizado pela organização, ficaria mais fácil o pessoal que tá vindo? Com certeza seria bem mais fácil, até para essa chegada principalmente, eu não sei se durante o evento, né, porque a galera acaba ficando aí uma parte do tempo, mas para a chegada e saída seria essencial.